o whatsapp web clonar de celular para celular ou como usar o whatsapp em dois celulares galera hoje vamos aprender como usar o mesmo whatsapp em dois celulares de uma forma rápida e fácil então já vai deixando seu like e fica até o final do vídeo pra você não perder nenhum detalhe olá galera no meu primeiro mês monetizado eu fiz mais de 700 reais com apenas um vídeo publicado no meu canal só seguindo o passo a passo que este cara ensina no curso dele então se você quer ganhar dinheiro no youtube na internet eu deixei o link do curso aqui na descrição e fixado nos comentários pessoal a gente já está compartilhando aqui a tela dos dois celulares para vocês e o celular que já tem o whatsapp é este segundo celular então a gente vai ativar a gente vai conectar a mesma conta de whatsapp neste outro celular então pessoal primeiramente a gente vai vir aqui no aplicativo do chrome no navegador chrome e aqui dentro do aplicativo a gente vai pesquisar por whatsapp então pessoal aqui na pesquisa você vai procurar o site oficial do whatsapp aonde tem aqui também web whatsapp então é só você clicar em cima e a gente já vai vir aqui para a tela inicial do site oficial do whatsapp então é só você clicar aqui nesses três pontinhos e procurar aqui a opção para computador então é só você marcar aqui essa caixinha então veja aqui pessoal que já carregou uma nova página com código qr code então pessoal agora a gente vai vir aqui no segundo celular e a gente vai entrar no aplicativo do whatsapp então pessoal aqui dentro do whatsapp a gente vai clicar aqui nessas três bolinhas e em seguida a gente vai vir aqui em aparelhos conectados ou no seu caso pode estar whatsapp web então é só a gente clicar e logo após clica aqui no botão conectar um aparelho então após isso pessoal já aparece aqui a câmera do nosso segundo aparelho para a gente escanear o código qr code no primeiro aparelho então é só a gente escanear esse código e veja aqui pessoal que ele já está conectando com o primeiro aparelho e dessa forma a gente consegue abrir aqui o whatsapp em dois celulares diferentes então veja aqui pessoal se a gente vem aqui novamente nos três tracinhos e em configurações e também se a gente fazer a mesma coisa aqui no primeiro aparelho e nos três tracinhos e em configurações a gente vê aqui que estamos conectados em dois celulares com o mesmo número em dois celulares com o mesmo whatsapp